Música Felipe Aoki, diretor da Startup Grind aqui em São Paulo. Felipe, antes de mais nada, parabéns pelo sucesso do evento, casa cheia, gente sentada aqui no auditório, gente sentada do lado, ocuparam até toda a parte externa, que sucesso. Muito obrigado, agradeço você também por ter comparecido no nosso evento, realmente foi um sucesso, algo a mais do que eu estava esperando, inclusive a gente teve que improvisar umas cadeiras aqui, mas o bom é quando sobra, quando vem gente a mais, a gente dá um jeito, arruma e todo mundo vê. E aí foi esse sucesso aí, muito obrigado por ter comparecido aqui. Fala um pouquinho dos planos da Startup Grind aqui em São Paulo. Bom, a gente tem um plano ambicioso, né, de se tornar aí pelo menos top 10 das maiores cidades do Startup Grind no mundo, porque o Startup Grind ele está presente em mais de 150 cidades do mundo. Hoje o nosso objetivo é entrar no top 10 das cidades com maiores eventos de todo o mundo. Hoje a gente deu um passo importante de fazer esse evento, tivemos aí mais ou menos umas 80 pessoas aqui, foi a mais do que a gente estava esperando, porque era para ser um evento mais intimista, só que a aceitação das pessoas foi muito grande, então a gente se surpreendeu e acho que a gente vai conseguir atingir esse objetivo aí o quanto antes. E um network fantástico, porque a gente viu que o pessoal não vai embora, o pessoal está trocando cartão, está batendo papo, está trocando ideias, cada um contando o seu negócio para o outro e o Mark, ele realmente é especial para poder falar sobre o tema do empreendedorismo. O Mark é uma figura incrível, cara, foi sensacional poder contar com ele aqui no evento de hoje, ele tem uma história sensacional e agora está com uma empresa que, sem palavras, quer bambuzar, que tem um projeto de sustentabilidade, não só sustentabilidade, também como um projeto social, que ajuda aí tanto a conservar o meio ambiente, como também a trazer aí dignidade para as pessoas que estão em lugares ermos aí do Brasil. Então ele tem um papel importante como empreendedor e como pessoa que traz aí um avanço para o Brasil. Então eu tenho muita honra de poder ter contado com ele no nosso evento aí hoje. Agora, conta um pouquinho do outro lado também, do tomate. Fala um pouco por que o tomate e fala um pouco da Calibri também. Tomate, cara, é um apelido que eu tinha na... Eu descobri o apelido, né? Pois é, cara, esse apelido me persegue, bicho. Eu tinha esse apelido na escola porque eu era redondo e vermelho, né? Aí me falaram, ah, o tomate, aí ficou tomate. E eu não gostava do apelido. E é justamente quando a gente não gosta do apelido que o apelido pega. E ele, desde a escola, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e as pessoas... Aí quando eu estava achando que eu estava me livrando do apelido, alguém aparecia, apresentava para o outro, ah, esse é o tomate. Aí ele se falava para o outro e já viu, viralizou o apelido, né? Aí eu assumi, falei, eu sou o tomate, então... E é uma marca, porque o pessoal lembra do tomate. Não vai lembrar do Zé, do José que estava lá atrás. Não, pior que é, um ex-sócio meu, Renato Ábido, cara, ele que chegou para mim, foi apresentado como tomate para ele, ele ficou com o tomate na cabeça e esqueceu o meu nome, era Tomate. Aí eu falava, pô, Renato, eu não gosto de tomate, cara. Ele foi me convencer, falou, tomate é uma marca, cara, você tinha que adotar tomate, porque numa reunião com 40 pessoas, todo mundo vai falar o nome. Se você falar tomate, todo mundo só vai lembrar do tomate. Ele, o cara, muito certo, falou a verdade. Se eu me apresentar como tomate numa reunião, todo mundo lembra do meu nome. Agora apresenta como o Felipe, já esqueceram. Fala um pouquinho da Calibre. O A Calibre é uma assessoria de imprensa focada no mercado musical. O mercado musical que eu tenho trabalhado desde 2006, já estou quase 10 anos nessa brincadeira. E a gente trabalha fazendo assessoria de imprensa para artistas, para duplas. Hoje a gente atende o Estância Alto da Serra, que é uma das maiores casas de show de São Paulo, que é conhecida pelos shows sertanejos, mas também faz shows de pop, de rock, de reggae, de tudo que você imaginar, todos os estilos, é uma casa multicultural. E a gente atende eles e também outras duplas, como o João Marcelo e Juliano, uma dupla que é de Presidente Prudente, da Sony Music. E estamos aí trabalhando, né? Dentro do mercado que a gente gosta de trabalhar, que é música, né? Ok, meu querido. Olha, parabéns pelo evento. Foi um sucesso, realmente. E eu espero que você nos convide para os próximos. E nós vamos estar juntos, sempre. Já estão convidados. A próxima data que tiver, já vou mandar no email de vocês falar, Porcino, venha. Você está convidadíssimo, é meu convidado especial. E eu conto com vocês aí nos próximos eventos. E como eu gosto de uma boa música, pode convidar também para os eventos de música. Com certeza, Porcino. Próximo show você já está lá também. Emerson, você gosta de música? A Dora Emerson é o nosso técnico de imagem hoje. Vamos estar com você sempre. Conte conosco. Obrigado, Porcino. Obrigado mesmo. E conta com a gente também, porque precisar. Ok, querido. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.